Música Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. E olha só, o programa de hoje volta a discutir um tema de interesse de toda a sociedade, trata-se da terceirização. Nessa semana, a Câmara dos Deputados aprovou por 324 votos a favor e 167 contrários o Projeto de Lei 4.330, que amplia a terceirização para todas as atividades da economia. Na prática, significa que todo trabalhador poderá ser um terceirizado. Em 2013, a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, em parceria com o Movimento Humanos Direitos, lançou vídeos sobre o risco desse projeto para a sociedade. Preocupados, os atores gravaram as mensagens sem qualquer remuneração. Confira agora um desses vídeos. Olá, eu sou Osmar Prado e estou aqui para falar sobre algo muito grave. No Congresso Nacional, o Projeto de Lei pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. Imagine a escola dos seus filhos sem professores, hospitais sem médicos e enfermeiros, uma construtora sem operários, todos substituídos por profissionais com menos direitos e garantias. A terceirização se dá quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O projeto pretende autorizar essa prática de forma generalizada. O resultado será prejudicial a todos os brasileiros. Pois os trabalhadores perderão direitos e garantias conquistados com anos de lutas. A proposta traz benefícios apenas para os empresários que usarão a mão de obra com custo baixo. Basta lembrar que os maiores índices de acidentes de trabalho que hoje ocorrem no Brasil atingem os trabalhadores terceirizados. Caso ocorra a aprovação desse projeto, teremos redução dos atuais salários e empresas sem empregados. Pois todos serão terceirizados. A terceirização existe para que a produção fique mais barata. O que pode acobertar do trabalho escravo no Brasil. Não podemos permitir que poucos ganhem com o trabalho de milhões. Esse é o Brasil que você quer para as futuras gerações. Eu digo não. Eu digo não. Eu digo não. Não para a terceirização do trabalho. E você? Essa opinião que nós acabamos de conferir neste vídeo também é compartilhada por professores e pesquisadores do tema. Segundo eles, a proposta representa um retrocesso histórico para os trabalhadores. O maior desde a criação da CLT em 1943 e foi aprovada para atender os interesses dos empresários. O extra-classe também abordou esse assunto por mais de uma vez. No final do ano passado, exibimos aqui uma entrevista com o procurador do Ministério Público do Trabalho, Hélder Amorim. Confira agora. Um projeto de lei que tramita no Congresso e uma ação no Supremo Tribunal Federal pretendem ampliar a terceirização, o que preocupa trabalhadores de todos os setores da economia. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Hélder Amorim, procurador do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais. Olá, procurador. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É um prazer imenso também estar aqui com vocês. Bacana. Procurador, o que é na prática a terceirização e no dia a dia do trabalhador, como ela se configura? Bem, na prática a terceirização é o seguinte. Uma empresa, ao invés de contratar diretamente um empregado para desenvolver a atividade, ele contrata, essa empresa contrata uma outra empresa que, por sua vez, irá contratar esse empregado. Ou seja, esse trabalhador prestará serviços naquela entidade beneficiária da sua mão de obra, não como seu empregado, mas como empregado de uma terceira empresa e, por isso, o nome terceirização. Agora, procurador, quais são os impactos para os trabalhadores desse processo, dessa terceirização? O que as pesquisas apontam sobre isso? Bem, o problema da terceirização é que a terceirização desliga o trabalhador da empresa que é beneficiária final da sua mão de obra. Com isso, há o rebaixamento de salário. Por quê? Porque a empresa que contrata a empresa beneficiária da mão de obra, ela vai ao mercado de serviços contratar a empresa prestadora e, ao contratar, óbvio, ela escolhe a empresa que lhe oferece o menor preço. Essa empresa, por sua vez, para oferecer o melhor preço do serviço, tem que diminuir a renda do trabalhador, o salário do trabalhador. Diminuindo o salário, a empresa de terceirização diminui todos os outros direitos que incidem sobre o salário. Há também problemas de meio ambiente do trabalho. Por quê? Essas empresas de terceirização, para oferecerem pelo menor custo, elas diminuem o investimento em medidas de proteção, a saúde e a segurança dos trabalhadores. Dos trabalhadores, né? É muito sério isso. Porque pesquisadores apontam que a terceirização é um fenômeno que favorece não só os acidentes de trabalho, mas o adoecimento também, não é isso? É, infelizmente, adoece. O problema é que a terceirização, ela é utilizada, na sua grande maioria, apenas para rebaixar o custo de mão de obra. E ao rebaixar o investimento em saúde e segurança, ela favorece maior nível de acidentes, maior nível de adoecimentos e a maior vulnerabilidade do trabalhador no ambiente de trabalho. Isso é muito sério. Tem mais um aspecto. Mais um aspecto que, para nós, é muito preocupante. A terceirização também desliga o trabalhador da sua categoria profissional. Ou seja, ela dispersa o trabalhador em diversos sindicatos, ao invés de permitir a concentração de todos os trabalhadores de uma mesma empresa beneficiária de sua mão de obra em torno de um único sindicato, que seja um sindicato forte e atuante. Agora, o senhor diria que a terceirização é uma prática frequente no mercado de trabalho brasileiro? A terceirização, desde a década de 70 e mais especificamente do início da década de 80, a terceirização se espraiou por toda a economia ocidental. Não é um fenômeno brasileiro apenas. O problema é a transposição desse modelo internacional para o mercado brasileiro. Essa transposição, segundo os pesquisadores, ocorreu num período, se iniciou, aliás, num período de muita inflação. Foi na década de 80, de alta inflação, de baixa competitividade, o que favoreceu a utilização da terceirização sempre com a finalidade de baixar custos. Aqui em Minas, essa também é uma realidade bastante presente. Sim, Minas é um estado altamente industrializado, com atividade primária na extração, inclusive, de minério, com muita atividade secundária, com muita atividade de serviços e, portanto, a terceirização é muito presente no estado de Minas Gerais. Inclusive, o senhor nos contava anteriormente que no setor de energia aqui, essa é uma realidade também que ocasiona, inclusive, acidentes de trabalho, como nós vamos ver daqui a pouco na reportagem, não é isso? Exatamente. No setor de distribuição de energia elétrica, a terceirização é um fenômeno muito preocupante. Por quê? Os trabalhadores terceirizados, submetidos ao alto nível de risco, que é inerente à atividade, eles não têm, por sua vez, o investimento em medidas de proteção à saúde e segurança, o que ocasiona, segundo dados do Diese, a maior mortalidade de trabalhadores terceirizados, ocasionada por acidentes de trabalho. Entre 2006 e 2008, segundo o Diese, as pesquisas demonstram que, do total de trabalhadores que se acidentaram com óbito, 80% foi de trabalhadores terceirizados. O que demonstra que esses trabalhadores são muito mais vulneráveis no que diz respeito à sua saúde e segurança. Certo. Procurador, nós vamos agora, vou convidá-lo, aliás, para assistirmos a uma reportagem feita por nossa equipe sobre esse assunto e logo em seguida a gente volta a conversar mais especificamente sobre a ação que tramita no Supremo Tribunal Federal em torno desse assunto. Vamos lá? Perfeito. Vamos lá. A natureza do trabalho é a mesma, mas nem sempre a rotina e as atividades diárias são iguais. Dados de uma pesquisa da CUT e do Diese apontam que a jornada semanal de um empregado terceirizado é, em média, três horas a mais do que a dos empregados diretos e a remuneração dos terceirizados é 27% menor. É o caso deste motorista. Desde que foi contratado pela empresa que atende o grupo Semig, executa atividades que não estão previstas no seu contrato de trabalho. A gente tem muito desvio de função, a gente é contratado para fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outras além do que a gente já tem que fazer. No meu caso, eu sou motorista e moqueiro. E também tenho que ajudar o pessoal a pegar material, furar buraco, todo outro tipo de serviço que tem, que é serviço de ajudante, a gente tem que fazer também. Além de ganhar menos, trabalham muito mais e qualquer prejuízo que a gente tiver fica por conta da gente mesmo. Para o coordenador do Cinde Eletro em Minas, a terceirização traz outros problemas. É uma investida neoliberal porque a terceirização vem para arrochar os salários, cobrar produtividade, exigir que um número menor de trabalhadores faça a mesma quantidade de serviços dos trabalhadores concursados da Semig. E isso tem gerado grandes prejuízos para os trabalhadores. Uma terceirização desregrada, desmedida, fundada na atividade fim, ela deve ser terminantemente proibida. Porque quando a Constituição Federal, ela lança como argumento, como pressuposto, o valor social do trabalho, ela também exige que a livre iniciativa esteja fundada no valor social. Então isso significa que nós não podemos sustentar qualquer tese ou prática trabalhista de empresa vazia, de uma empresa desprovida de direitos fundamentais. O trabalhador precisa se mobilizar e ter consciência de que ele deve ser resguardado em sua condição humana no espaço de trabalho. Agora, procurador, essa discussão em torno da terceirização está presente no Congresso, já que há um projeto de lei tramitando lá em torno desse assunto. E também há uma ação no Supremo Tribunal Federal sobre esse tema, não é isso? Em torno do caso da Cenebra. Qual é a situação no momento dessa ação, procurador? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa questão especificamente no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria de dizer antes que, na verdade, no Congresso Nacional não existe apenas um projeto de lei. Existem diversos projetos de lei e alguns deles tentam abolir qualquer limite à terceirização. Porque hoje nós sabemos a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho, ela veda a terceirização na atividade fim das empresas, permitindo apenas naquelas atividades meio, atividades de apoio, de auxílio. Bem, os projetos de lei, alguns tentam acabar com esse limite. O mais importante, o projeto 4.330 do deputado Sando Mabel. Esse projeto tramitou com muita celeridade e no final do ano de 2013, também o projeto de lei do Senado, número 87 de 2010, passou a adotar o mesmo texto do PL 4.330. Então, nós temos lá, digamos, algumas propostas nesse sentido. Nesse sentido. É. Bem, no Supremo Tribunal Federal, no ano agora de 2014, o Supremo recebeu um recurso extraordinário de número 713-2011, que é um recurso da Cenibra, de uma empresa fabricante de celulose, e que questiona exatamente o limite previsto na súmula do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, essas ações visam acabar com qualquer limite à terceirização, ampliar a terceirização, inclusive, para todas as atividades finalísticas da empresa. Imagine uma empresa, por exemplo, do sistema educacional, que pudesse contratar os seus professores, não diretamente, mas através de uma empresa de terceirização. E imagina, por exemplo, que o Simpro não mais pudesse negociar com essa empresa, porque ela não é empresa educacional, ela é prestadora de serviços, teria que ser o sindicato da categoria de prestação de serviços, negociando direitos dos professores. O que para o Ministério Público do Trabalho, para o movimento social e para todos os que pensam o direito do trabalho com compromisso, é um absurdo. Nós entendemos que essa terceirização, na atividade finalística, ela é inconstitucional. Sobre essa questão dos limites, o senhor autor, junto com a professora Gabriela Delgado, que nós vemos aí na reportagem, do livro Os Limites Constitucionais da Terceirização. Quais limites são esses e o que a legislação trabalhista atual diz a respeito disso? É, nós fazemos a seguinte interpretação. A Constituição prevê um regime de emprego no artigo 7º e em diversos artigos dispersos na Constituição que constitui um verdadeiro regime de proteção social ao emprego, com critérios constitucionais muito bem estabelecidos. Entendemos que esse é o regime predominante, esse é o regime geral de contratação de trabalho no Brasil. A terceirização é um regime excepcional, excepcional e que como uma exceção deve ser utilizada apenas naquelas situações de atividades auxiliares e desde que exista também no Brasil, que ainda não existe, uma legislação protetiva dos direitos dos trabalhadores terceirizados. Para quê? Para aumentar o patamar de proteção social desses trabalhadores, reduzindo aquelas vulnerabilidades a que eu me referi no começo da nossa entrevista. Para nós, a inconstitucionalidade reside em quê? Em desfigurar um regime de proteção social que está fundado na figura do emprego e que está expressamente previsto no artigo 7º, inciso 1º da Constituição. Portanto, estando previsto como direito fundamental do trabalhador esse regime, a liberdade de contratar do empresário está automaticamente limitada por esse regime, devendo ser exercida, sim, desde que nos limites previstos na Constituição. Ou seja, excepcionalmente nas atividades meio e desde que com proteção ao trabalhador terceirizado. Ou seja, com absoluto respeito aos seus direitos trabalhistas. Por isso que nós, procuradores, articulamos, sim, junto ao Supremo. Inclusive, o Ministério Público Federal, agora, recentemente, adentrou com um parecer formidável defendendo a tese do Ministério Público do Trabalho. A de que a terceirização na atividade fim, ela é inconstitucional. Essa foi a posição expressa do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Interessante. Agora, Procurador, para a gente terminar essa nossa entrevista, que está bem esclarecedora, a sociedade pode participar desse debate, que pode parecer, às vezes, que é algo distante, mas tem uma enorme repercussão na vida de todo mundo. Não é nada distante, porque isso pode afetar a vida de todo e qualquer trabalhador. Uma decisão como essa, seja uma decisão política no campo, por exemplo, da legislação, ou jurídica, né, na esfera do Supremo, caso, por absurdo que nós não acreditamos, viesse a liberar a terceirização em todos os setores empresariais, certamente afetaria a vida de todos aqueles que trabalham, porque ficariam vulneráveis a quê? No primeiro momento em que quisessem fazer qualquer reivindicação salarial, ele poderia ser terceirizado. Terceirizado. Para desmobilizar qualquer tipo de pressão. Bem, a nossa expectativa é de que o Supremo dará a resposta condizente com os anseios da Constituição. Todo e qualquer cidadão precisa e deve se mobilizar, o trabalhador especialmente ameaçado, se mobilizar e o melhor caminho é através da sua organização sindical. Exija do seu sindicato um posicionamento firme, né, tanto um posicionamento político quanto jurídico, no sentido da defesa dos seus direitos fundamentais. E dizer não à terceirização sem limite, à terceirização na atividade fim. Terceirização é essa ação e como essa ação tem que ficar lá, na atividade meio da empresa. Ok, muito obrigado aí pelos clarecimentos, procurador Helder Amorim. Muito obrigado. Agradeço a participação aqui conosco. Eu que agradeço, é imensa satisfação. Esse projeto de lei aprovado na Câmara agora vai para o Senado. Se passar, segue para a sanção da Presidenta da República, que pode ou não vetá-lo. De acordo com as centrais sindicais, somente a pressão da sociedade pode reverter esse triste cenário. No site do Simpro Minas, você pode conferir mais informações sobre esse assunto e o que fazer para pressionar os parlamentares a não retirar os direitos dos trabalhadores. Confira agora a agenda da semana. Os professores de escolas particulares de Belo Horizonte e região vão se reunir em assembleia no próximo sábado, 18 de abril, às 10 horas, na sede do Simpro Minas. Participe! A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar o nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse, arroba simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana! Eu estou aqui para falar sobre algo muito grave. Há no Congresso Nacional um projeto de lei que pretende regulamentar a terceirização do trabalho no Brasil. A terceirização acontece quando o trabalho de alguém é vendido por um intermediário que lucra com isso. O resultado é prejudicial para todos, pois os trabalhadores perdem direitos e garantias conquistados com anos de lutas. Você sabia que as maiores vítimas de acidentes de trabalho no Brasil são os trabalhadores terceirizados? Além disso, a terceirização existe para que a produção fique mais barata, o que pode acobertar o trabalho escravo. Há algo errado quando uma grande marca ou uma empresa rural resolve terceirizar suas atividades. Pense bem, não se engane. Atrás do discurso de modernização da indústria e do campo, estão as piores formas de exploração do trabalho humano. A prática da terceirização pode estar associada a uma realidade muito mais sombria do que parece. Um produto na prateleira pode esconder uma triste realidade de exploração de um trabalhador. É este o Brasil que você quer para a estrutura de orações? Eu digo não para a terceirização. Eu digo não para a terceirização. E você?